Salve, salve, salve rapaziada, tudo de boa, tudo na paz, tudo firmeza, tamo aqui com o meu mano KTX, esse boteco da Garena, insanamente insano, dá um salve minha lenda O KTX fica todo pleno ali rapaziada, parece uma donzela mano, e bom rapaziada, como vocês podem ver aqui nessa tela inicial, a gente tá vendo um vídeo que eu gravei, vídeo também de outras pessoas que mandaram né, e a respeito dos bugs e hackers né mano, que tá tendo aí ultimamente tá rapaziada Então eu vou soltar o play e a gente vai comentar um pouco a respeito desses vídeos, bora lá Tropim Eita Tropim, mano que que é isso né velho, olha o mapa né velho, olha o mapa literalmente mano, tipo como que será, sabe o que eu fico imaginando, sabe a visão do cara que usa esse bagulho, esse bug, porque aparentemente é um Ice Hades né mano, na visão dele ele deve ver o próprio mapa do Ice Hades mesmo né, tipo olha isso aí Olha o mapa né velho, literalmente mano, como que vocês estão passando mano Aí a gente tá passando, e teve um maluco que deu soco ali em mim ainda né velho Esse cara é muito rato né velho Sim cara, até nesse mapa, aí agora ficou impossível de passar tá ligado, e foi tipo, basicamente, é basicamente era um Jugga Roll, só que um Ice Hades ali tá ligado, invisível que a gente tinha que passar E aí essa parte aí é aquela parte que fica os pirulitos rodando E a gente fica tentando passar mano, inclusive eu acho que até consegui passar aqui ó, eu consegui até passar Olha aí ó, só que, aí eu descendo, eu descendo ó, só que aí bugou Bateu na boia, não bugou não, você bateu na boia lá ó Ó, eu desci, desci, pulei Vai Você viu ali que era pra passar, certo mano Os dois classificaram, os dois classificaram já Sim ó, aí depois disso eu não consegui mais bater Bateu na boia de novo Aí já era mano, tipo sem nexo nenhum Porque na teoria, era só sair reto, descer e pronto Aí nós tava descendo, aí já era Mano, o jogo é tão falho, que até o próprio hack do jogo buga Literalmente Até o hack do jogo buga mano, sem sentido Essa daí ficou totalmente maluca rapaziada, bora passar pra próxima time Eita Bom rapaziada, já voltamos aqui com outro mapa que a gente tava jogando Essas clipadas eu tinha pegado enquanto eu jogava na live, tá rapaziada E nesse mapa aí, era pra ser um pivot push, né mano Loucaço E você pode ver que lá no final, não tem aquelas bandinhas, aquelas portinhas que você abre, tá ligado Você pode ver que tá tudo sem nada mano, também, lá no finalzinho, tá ligado Os martelos lá no fundo também não tem, véi Então tipo Todas as coisas do mapa que se mexem e não tem nada É, todas as dificuldades Tá, mas enfim, que mapa que é esse que vocês estão jogando? Esse mapa é um, provavelmente é um Humble Stumble Porque dá pra ver que tu pula e, e, tu, tu pula no, no, no baguinho aí Como é que é o nome? Ah, ó, tem pula-pula no início No pula-pula, é, véi Elástica, verdade Nossa, ele mexeu um pivot stumble, mano É, mano Nossa Aí é doideira, meu irmão E o pior de tudo é que, é que tem dois chaves, né mano, com o nome vermelho Que um, no caso, é o menininho de hack que, putz, véi Sim, cara, um é o cara de hack que colocou meu nome e o outro é, nossa, ele deu uma travada no projeto Isso aí foi quando eu tava gravando, bugou meu gravador Foi, foi tanto hack, rapaz, o hacker foi tão eficiente que ele bugou até meu gravador, mano Você tem a noção Mano, olha que bizarro os bagulho lá na frente Ali, ó, não tem as portas Portinha E nem aquele elevador de subir e descer, tá ligado? Apareceu ali, ó Nenhum elemento que se mexe no mapa não tem o martelete Sim Mano Completamente bizarro, não, esse eu não passei Teve dois caras que passaram ali ainda, tipo O hack e um outro que também tava de hack O hack e o amigo do hack O hack que foi, é, que foi seguindo ele, tá ligado? Bora pro próximo, rapaziada Ah, é verdade, sem sentido Bom, rapaziada, o terceiro vídeo é esse, mano Basicamente, como a gente pode ver essas bolas roxas Basicamente um cano, um climbe Chuva de bolas, mano Um cano, um climbe Mano, bora, vamos dar play aqui no bagulho Ali você pode ver que eu bati no martelo e, mano Simplesmente, essa chuva de bola, velho Mas, mano, sabe o que é o pior de tudo? Chaves te ama muito, não me expulsa Ou expulsa dele, mano Não me expulsa, é ótimo, né, mano Caraca, que incrível Mano, e o pior de tudo é que, tipo, assim É, o cano, um clime é suave de subir, assim, e tudo mais Só que, mano, você percebe que, tipo Aparentemente, o cano, um clime Não tem esse monte de bolota, né, mano E, tipo Sim, mano Mano, tinha muita bolota aí Tinha muita bolota E ali, nesse mapa em específico Eu consegui me classificar, velho É, porque é só subir, né Sim, e o carinha me ajudou ali ainda, tá ligado? Mano, muito, velho Bizarro Que detalhe O que tava lá em cima, em primeiro de todos Não era o cara com o nome vermelho, né Não, era um cara com o nome normal Caraca Será que o cara que não era hack Também era hack, mano O menino limbou, velho Sim, mano, literalmente Aí os molequinhos tentou Passar, mas esse cara Limbando infinitamente Sem nexo, rapaziada E bom, rapaziada Aí vocês vão perguntar Mano, o que que acontece quando passa Basicamente Vêm outros mapas Vêm outros mapas Normais, assim Tipo, escolhe um mapa aleatório E, basicamente O resumo é que Eles vêm sem as dificuldades Tipo aquele pivote push Que vem sem o martelo Que não aparece os negócios De subir e descer Que não aparece É a mesma coisa, sabe Tipo, lost tempo Não aparece os espinhos Não aparece Aquele soco Sabe aquele socão Sim, sim Não aparece Então, tipo, é literalmente É o esqueleto de um mapa Com a mecânica do de outro Na verdade, né Basicamente isso, velho Doideira total Já vamos pro próximo Vai, vai, vai E bom, rapaziada Olha esse daqui, rapaziada Esse daqui foi um parceiro Que mandou o clipe dele pra mim Tá Só visão pra ele aí, mano É nóis, KTX Gui, velho Tava jogando aqui, mano Na verdade, não sei se era o Gui Que tava jogando mesmo Ou se era alguém Que tava atelando o Gui, tá Então, basicamente Aqui era um laser No block dash, rapaziada Tipo Mano, olha isso aí, velho Qual que é a física, Garena Literalmente Mano, olha o mapa Mano, pior que essa partida Eu gostaria de jogar, tá, velho Porque essa daí Tá interessante, né Parece que tá muito satisfatório É um dash quadrado, né Retangular, na verdade, né Quadrado E, mano, o laser vem de todo lado Sim, mano Mesmo os lasers estando lento Parece que Ao mesmo tempo que é mais fácil É mais difícil Porque tem muito laser, né Realmente, velho E aí foi esse o desfecho Desse mapa, rapaziada Literalmente, cara Mano, olha isso Teria sido muito satisfatório Tu jogar ele em cima Porque, cara O block dash Eu gostaria, é Muito insanamente Porque daí, apesar de ter bugado Muito a física do Do block dash E aparecido o laser Foram dois mapas Que combinaram em si Você tava pisando No chão do block dash Aham E o laser que tava vindo Pro mapa Então, tipo Não saiu muito da física Igual aquele lá que você tava no céu Fultuando Real, velho Esse daí Olha, tem até eu ali Com o nome vermelho Com o nome de W verde É, mano Cortex com W verde Ali, infinito Ai, vazou, rapaziada Vazou, velho Cortex ganhador de torneio Dez torneios Que nem existe, né Sim, mano Até doido, velho E é isso, rapaziada Bora pro próximo vídeo, mano Ei, tropi E bom, rapaziada Esse daqui não é um vídeo É uma print Que o maninho mandou pra mim, rapaziada E olha o mapa Insanamente insano, mano Super slide 2.0, rapaziada Olha isso, mano Como isso daí é foto E não é vídeo Você sabe ao menos Que mapa que foi que caiu? Tipo, o mapa vulgado em si Porque fundo é do super slide Mas você sabe qual mapa que era? Não faço ideia, mano Imagina os caras Na verdade isso, mano Jogando um mapa E literalmente aparecendo A aparência do outro, né, mano E nesse caso Era o super slide, velho Como é que os caras, tipo Tá ligado, velho? Mas eu acho que se fosse O contrário seria pior Se fosse o contrário Jogar um mapa Com a física do super slide E com a aparência Do lava rush, por exemplo Sim, mano Ia ser totalmente Ia bugar totalmente o crânio, velho Nossa, com certeza E, mano, olha isso, velho Olha o mapa Olha o mapa Os caninhos Tudo bugadinho ali E aqui Até embaixo do negócio, mano Dá pra ver até o... Como é que chama? Dá pra ver tudo Não, mas tem um nome Dá pra ver até o desvio do esgoto Ali da esquerdinha Basicamente, né, mano Olha aqui o bagulho Mano Judiado, rapaziada Judiado Vai fazer o jogo Vai fazer o jogo às custas Vai, às pressas É, mano O que que dá o bagulho Os PVC ficam flutuando E já vou mostrar pra vocês O último, rapaziada Mais insano de todos Que vocês vão falar Que que é isso, mano Já bora Bora, bora, bora Que eu vou mostrar pra vocês, velho E bom, rapaziada Esse daqui é o último, mano A última print Que os caras mandou Olha o mapa, mano Na moral, velho Mas o pior é que esse daí Deu pra jogar, né? Provavelmente Deu pra jogar, velho Que era um O único mapa que não atrapalha em nada Sim, mano Literalmente, mano Ficou muito da hora, velho Sinceramente falando É, ficou parecendo O make-mapa do Fall Guys Que no Fall Guys Quando você tenta passar por Sempre tem o caminho De cima e de baixo Quando você tenta passar por cima E cai É só você continuar por baixo O caminho normalmente é mais longo, né? Mas você passa também É justamente que, mano Sem querer Olha o bug que o cara fez E olha aqui o nome do cara É o corte Catão Catão Cortex É eu Eu tô aí de novo, meu filho É isso Catão Cortex, moleque Tipo, igual tu falou Deu uma ideia de nova jogo É, deu uma ideia de mapa, mano Porque aí Ia ser inovação total Tudo bem Que todo mundo ia odiar Porque ninguém gosta De mapa de corrida Mas Sim Ia dar uma dinâmica diferente Uma perspectiva diferente Pro jogo, mano Até porque, vamos supor O cara faz o caminho Ah, deu BO no caminho O cara poderia ir por baixo E trilhar, mano No caminho Era, exatamente Só que nesse daqui Não dava pra ir por baixo, não Era literalmente o cara aí Trilhando E já era É, o cara ia limbar e ia de F E aqui você pode ver também Que não ia ter nem Aqueles pirulitos Eu nem tava aqui, mano Não, não tem nada Não tem nada Não tem nada de nada Pirulito ou chave expô? Não, tô fora desse negócio aí, véi Pirulito, véi Não gosto de pirulito não? Não, não, mano Tô fora Ô, louco Pega minha mala e vai embora Eu não gosto Então, rapaziada Esse foi o vídeo Insanamente insana, mano Espero demais Que vocês tenham gostado Espero demais Que vocês tenham gostado também Dessa presença ilustre Do Titio KTX, né, mano Titio Calvo, meu irmão Não tem nem como não gostar também, né, mano Tô aqui pra embelezar Esse seu vídeo Com essa sua carona do grupo aí, meu filho Que não é bonito Pra dar um ar, né Um ar de perspectiva Diferenciada na parada E vocês deixam o like Suas cabeças de pedra Aperta o likezão Se inscreve no canal aí, mano Ativa o sino É isso Dá aquela moral insana Puxa, avão O canal do cortão Vai tá aqui debaixo É isso, né, rapaziada Um abração pra vocês Um grande Beijão E é nóis Abração Valeu E fui, rapaziada